A mostra Séries Gráficas 5, Impressões do Cotidiano Reproduzido, é resultado do trabalho dos acadêmicos e artistas do curso de Artes Visuais. A obra apresenta técnicas pré-históricas e processos industriais que dialogam com a vida urbana e criativa, por meio de desenhos, adesivos e estampas, explorados de maneiras não convencionais. A exposição fica no local até o dia 11 de outubro e a visitação é gratuita.